Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta e hoje a gente vai falar de um tema super importante, as contas bancárias dos partidos nas eleições de 2020. Inicialmente, eu queria agradecer a Adriane Rocha Zalborn, chefe da sessão de prestação de contas do TRE Maranhão. Ela me deu uma força muito bacana, me deu uma aula sobre conta bancária. Então, registro aí o agradecimento a essa excelente, excepcional, servidor. Como funciona a conta bancária, Célio? Os partidos devem abrir contas bancárias diferentes e específicas para o registro da movimentação financeira de recursos, mesmo que não ocorra essa movimentação. Então, tem essa questão da diferenciação. Quantas contas bancárias, em regra, são utilizadas, Célio? Quatro contas bancárias são utilizadas. A primeira conta bancária é aquela denominada outros recursos. Ela é obrigatória e ela não se encerra e é prevista na resolução que trata da prestação de contas anual. Então, essa aqui, o seu partido já deveria ter aberto. Chama conta para outros recursos. Como funciona essa conta para outros recursos? A conta para outros recursos é a que já deveria existir no partido, onde tramitam as doações de pessoas físicas e as contribuições mensais ou anuais de filiados. Para esse dinheiro ser usado na campanha, atenção, precisa ser transferido para as contas doação de campanha, antes da sua destinação ou utilização. Tá bom? As sobras financeiras dos candidatos também são depositadas nessa conta para outros recursos. Também. E por esse motivo, é mais um motivo para que ela seja obrigatória. Beleza? Entenderam? Então, essa conta aqui, como se fosse uma conta fixa do partido, na verdade, e vai depositando tudo. As contribuições, as doações durante os anos. E aí, para ser utilizada na campanha, você tem que transferir esses recursos para cá, para a conta. Outros recursos para a próxima conta, que é a conta doações de campanha. Certo? Então, essa aqui, todo partido já tem que ter e ela é prevista na resolução 23.604.2019. A segunda conta, doações de campanha, é aquela que o partido vai ter que utilizar nas eleições. Por quê? Porque ele vai ter que transferir. Ela é obrigatória e ela também não se encerra. Ela deve ser aberta até o dia 15 do 8 de agosto. Agora, atenção para o prazo. Pode ser que o TRE prorroga esse prazo. A gente não sabe se vai prorrogar. Na dúvida, gente, a gente está aqui, 6 de agosto, ainda faltam 9 dias. Corre lá e faz. É fácil. Não é tão difícil abrir essa conta bancária. Beleza? Então, essa é uma conta que também é permanente, tá? Ela é destinada para registrar as movimentações financeiras de campanha, tá? A conta bancária doações de campanha dos partidos possui caráter permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral. Então, você não precisa encerrar essa conta. Mantém, tá? Lembrando que vocês vão ter direito à isenção de taxa, de acordo com a resolução do Banco Central, essas taxas de movimentação bancária, usando só aquelas cestas dos serviços mínimos, né? Então, vocês podem reclamar lá no banco para não pagar essa taxa mensal também. Muita gente reclama disso, tá? Tem direito à isenção. Depois dá uma olhadinha nisso. Outras contas que são obrigatórias ou não, dependendo, é o seguinte. É a conta para recursos do Fundo de Assistência Financeira dos Partidos Políticos, que é o fundo partidário. Essa conta, você tem que abrir só se você receber o recurso, beleza? E a conta para os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foi criado, o FEFEC, né? E também se você receber esse recurso, certo? É proibida, gente, a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas, tá? Então, o que acontece? Se você recebeu esse recurso do fundo partidário, toda a movimentação tem que ser feita nessa conta. Não pode misturar recurso recebido do fundo com o recurso recebido do FEFEC, ok? Além disso, gente, é uma exceção, existe uma conta específica para o programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. Mas essa, ela é aberta apenas pelo diretor nacional. Então, eu nem abordei com mais detalhamento, certo? Então, quais contas são obrigatórias? Essa já deveria, se o seu partido não tem, está desorganizado, já deveria ter. Essa conta, outros recursos, tá? Tem também, ela serve para juntar todas as doações dos candidatos. E essa conta, doações de campanha, é a conta que você vai movimentar durante o período eleitoral, tá? Então, tudo que tiver aqui, se você quiser movimentar, você vai transferir para cá. E essas duas, o fundo partidário FEFEC, é só se você receber. A realidade dos municípios do Brasil é que 90%, 95%, para não falar mais, não recebe esse recurso. Vamos ver se essa situação muda com a introdução desse fundo especial de financiamento de campanha. Vamos aguardar nas eleições. Célio, onde podem os partidos abrir, onde os partidos podem abrir essas contas bancárias? As contas podem ser abertas na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil, certo? Então, geralmente, o pessoal é na Caixa ou no Banco do Brasil, né? Usualmente. Quais documentos necessários para abertura de contas bancárias pelos partidos? E essa é uma pergunta muito recorrente, tá? Você vai precisar do RACI, que é o Requerimento de Abertura de Contas Bancárias, ele está disponível no site do TSE, mas já deixei o link para facilitar para vocês. Comprovante de inscrição no CNPJ já existente, disponível no site da Secretaria da Receita Federal, já deixei o link para vocês. Certidão com posição partidária, no site do TSE, também deixei o link para vocês. Nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com o endereço atualizado. Embora a resolução não fale, eu acredito que também precisa dos documentos pessoais, que banco não abre contas sem a cópia dos documentos pessoais, das pessoas que vão poder movimentar. Geralmente, é o presidente e o tesoureiro. As contas bancárias específicas de campanha devem ser identificadas pelos partidos e de acordo com o nome constante no CNPJ pela Receita Federal do Brasil, tá? Não esqueçam isso, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha no RACI? RACI é esse aqui, ó. Você vai clicar no link que eu mandei para vocês, que está na descrição do vídeo, vai cair aqui, ó. Vocês clicam nesse link aqui, ó. E já vai abrir o RACI para preenchimento. Olha que legal. Já a emissão de CNPJ no site da Receita, no link que eu coloquei, é aqui. É bem fácil também. A emissão é tudo de graça, tá, gente? Certidão de composição partidária é no site do TSE. Deixei o link também prontinho para vocês. Vocês vão vir aqui, ó. Consultar órgão partidário. Seleciona aqui o órgão partidário. A abrangência, no caso, vai ser municipal, né? Goiás. Vamos colocar aqui a Amaralina. Pesquisa. E aqui, ó. Tá? Você vai clicar dentro do ícone, tá vendo aqui, ó, do partido, no caso, Democratas de Amaralina. E vai emitir essa certidão aqui, ó. Ou completa ou somente o mesmo da executiva. Não tem diferença, tá? Eu acho que o banco não faz essa diferença. Na dúvida, emite a completa, tá? Essa que é a certidão que o banco quer. Mais o comprovante de endereço e os documentos pessoais. Certinho. Hoje eu falei para vocês sobre a movimentação, sobre as contas bancárias que existem, né? Falei que existe a conta, outros recursos, que é uma conta obrigatória, que o partido tem que manter para receber doação dos filiados, de pessoas físicas, para ir arrecadando dinheiro, né? Ou mantendo os seus recursos, mantendo o seu partido durante o ano. Falei que se o partido quiser usar, o dinheiro que está na conta, outros recursos, ele tem que enviar para essa conta ou doações para a campanha, né? E aí ele pode movimentar. Falei que o prazo é 15 de agosto, mas o TCE pode prorrogar, mas não tem garantia. E falei também que se você receber recursos ou do fundo partidário ou do FEFEC, você tem que abrir contas específicas e esse dinheiro tem que ficar movimentado só nessas contas. Beleza? Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado Adriane pelos ensinamentos.